E os sobreviventes? Ah, tal muro era um gigante de gelo. Quando morreu, o último folgo congelou tudo. Lá está ele! Encontrem a ponta do cinzel. É a magia de que precisamos. Inimigos! Ali à frente! Estamos com eles. Bruma! Isso mais sempre! Pronto! Pronto! Tchau! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 O que é isso? 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 gigantes que ver com a guerra entre Deus. Nada de nada, rapaz. E é essa a tragédia. Não tinham tomado partido naquela loucura. Mas a paranoia de Odin só é superada pela sede de sangue de Thor. Não, não. Outro cristal, basta dar a ordem Ah, e agora? Outro cristal, basta dar a ordem 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 Bom, não é um plano furtivo Temos de libertar a outra alça Temos? Por que estamos a subir, se o que precisamos está lá em baixo? Pensa Bem, a ponta dos cinzelos está sob camadas suspensas de gelo Por isso, derretê-las não funcionará Correto E não havia nenhum cristal destilhaçável por perto em que pudesse acertar Por isso também não é opção Correto Só sobra quebrar o gelo, mas precisaríamos de algo ridiculamente pesado para... Ah, já percebi Muito bem Como vamos virar o martelo para que caia perto da ponta do cinzel? Não é possível Libertámo-lo, deixemo-lo e improvisámos o que fazer a seguir Então o plano envolve um monte de sorte Estás convidado a sugerir o diferente E agora? Agarra-te bem Este plano parece-me importante Carro de cabeça Falta Não funcionou Só que eu ligeiramente Oh não O chão ruiu Há uma taça de areia Mas como vemos até lá? Nós não vemos Não mais O que é que diz? Se o tempo em si está desordenado, o caminho em frente é retrógrado Retrógrado? É para trás Os símbolos São estações? Sim, mas não está por ordem Não deveria ser inverno, primavera, verão, outono? Porquê ia começar no inverno? É uma canção que já me encantava Ah, eu conheço essa Inverno! Cala-te cabeça Também não gostas de música? Entendido Repares Vor Vor Haust Vitor Sumar Não, não Não estava bem Vê agora Vor Haust Vitor Sumar Ainda não Rapaz Diz-me de novo a ordem da canção Inverno, primavera, verão, outono Repares Vitor Haust Vitor Sumar Petrógrado, rapazes Escreve Aust Sumar Vor Vitor Atreus Que palavra é? Dual Significa Resistir Experimenta Dual Muito bem, rapazes Escreve outra vez Dual Estão de mim? A energia leva ao plataforma Continua Dual 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 Cabeça Como é possível A minha opinião Magia temporal Coisas perigosas com que os deuses Vanir superiores costumavam brincar, como congelar o tempo De facto, até era a favorita de Nior Costumavam Por que parar? Bem, parece que parar o tempo faz com que o Sol e a Lua parem de se mover no céu Infelizmente, não detêm os lobos que os perseguem, sempre em busca de lhes fincar os dentes Depois disso, decidiram que era melhor deixar o tempo Não alcança, alcança Cuidado, atrás de ti O que é o Sol e o Sol? O que é isso? 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 Não? O que é isso? 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 Toma! Vá! Dona! Vá! Ataça caiu! Vale, trabalho! Toma! Toma! Fasta! Estiveste bem? Obrigado. O rapaz. Sou só a divertir-me, seu resmungão. Bem, ali está. Como é que os soltamos? Empurramos. Mas... Confiei-lhe. Pronto. Junta-te a mim e empurra com toda a força. Sim, pai. Como é que descemos? Saltamos. A sério? Anda. Não tengas medo. O que haveria de ir? Apaguei-te. Tu és louco. Sabes disso. Tu estás bem? Ótimo. Temos de continuar. Aponta-nos, Giselle. Há que lhe dar crédito. Ele tem cá um talento para destruir coisas. Lembra-te disso, cabeça? Nunca me sai da mente. Ah! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora, não. Eram os tipos que vimos com Baldur. Serão os jebrinhos? Sim. Magni e Modi. Os filhos de Thor. A mãe sempre disse que os Aesir eram os piores dos deuses. E que Thor era o pior dos Aesir. Também deve ser um pai horrível. Eles já não são crianças. Não têm desculpa. Sindri ficará bem? Nunca o chegarão a ver. Ah, o salão de jantar. A inveja de todo o Midgard. Engraçado. Lembro-me de haver um candelabro gigante. Animava bastante o sítio. Ali. Ah, sim. Não te consegues refriar de quebrar coisas, pois não. Truma! Se não me engano, o trono de Arl ficava do outro lado da parede de gelo. Se não me engano, o trono de Arl ficava do outro lado da parede de gelo. Não me engano, o trono de Arl ficava do outro lado da parede de gelo. O que é isso? 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 Inimigos à vista! O que é isso? 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 desaparecer sempre que os filhos idiotas do Thor aparecem aqui.